Os critérios usados a princípio foram, primeiro, a nossa demanda reprimida, que a gente tem aguardando aqui na Central, que foram 90 consultas, foram passadas 75 consultas para a Araúro Branco do Sul e o restante foi repassado para as unidades. Os critérios foram pessoas idosas, acima de 60 anos, pessoas com diabetes e pessoas que já fazem uso de óculos, também que foram os critérios usados. As vagas já foram preenchidas? Existem vagas ainda? Como é que está esta situação? Não, as vagas foram todas preenchidas e a gente já deixou uma fila de espera em cada unidade, que a princípio, se tiver outro mutirão, a gente vai estar chamando esses pacientes. Os atendimentos acontecerão na unidade básica de saúde, em que a pessoa está inscrita, ou tem um local específico que essas pessoas serão direcionadas para lá? Hoje, aqui em Ouro Branco do Sul, foi no Conviver e aqui em Tiquira, na escola municipal, é um filófilo de Sousa Campos. Até mesmo para que não haja aglomerações, né? Para que se respeite também as determinações da vigilância, né? Isso, a gente fez, a gente organizou uma lista com horário estipulado para cada paciente, assim não vai ter aquele aglomero de pessoas lá. Já há algum tempo que vem sendo realizadas essas inscrições, o município já tinha, na verdade, uma triagem já inicial para que as pessoas pudessem estar fazendo esses exames? Não, a gente tinha uma demanda reprimida aqui na central. A gente mandava os pacientes para Rondonópolis via consórcio regional. Mas, como a demanda veio aumentando muito, então a prefeitura teve o início, né, teve de colocar, de chamar e fazer esse mutirão com o Hospital dos Olhos de Cuiabá. Aí a gente organizou, passou, repassou para as unidades de saúde.